Salve, salve, galera! E aí, beleza? Aí, ó, sabadão, dia 13 de junho, pós-dia dos namorados. Vamos lá pra mais um rolê musical? Aproveitar aí o trocadilho aí com o dia dos namorados aí, e vou falar hoje de músicas que arrepiam. Eu vou tocar duas aqui das nossas produções aí, no decorrer do tempo, que em algum momento eu ouvi e me arrepiou. E aí eu quero saber se você vai ter o mesmo sentimento aí, a mesma sensação. Se em algum momento, em algum trecho de uma dessas duas músicas, você sente um arrepio, entendeu? Seja pela interpretação, seja pelo tema da música, se ela desperta alguma emoção, alguma sensação, algum sentimento diferente em você aí, e que provoca um arrepio, tá bom? Aí você coloca nos comentários se arrepiou ou se não arrepiou, porque às vezes a música pode soar de um jeito pra mim e de outro pra você, tá bom? Então, a primeira é o Expressão Ativa Asa. Asa, que é uma abreviação ou abreviatura pra Anjos Sem Asas. Sente aí, e aí depois você me fala, arrepia ou não arrepia? É nóis. Vamos lá pro rolê? O moleque sem nome está parado em frente ao seu portão, batendo palmas pra chamar sua atenção. Com um carrinho de papelão, lotado de traumas, ele está prestes a se tornar um homem sem alma. E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa? Tem um anjo em seu portão, batendo palmas. Um anjo sem asa, pedindo algo pra comer. Ele anda sozinho, catando lata até o escurecer. O dia inteiro com fome, sujo, triste e cansado. Chegou em casa do ferro velho, com apenas um cruzado e um saquinho de um quilo de fubá nas mãos. Com nove anos, ele ajuda a sustentar seus irmãos. Criado perto das drogas e muita violência. Sua infância é questionável, o lixo é sua essência. Tem dois caminhos pra escolher, mas ninguém quer indicar. Um caminho pra seguir que só o tempo mostrará. O rumo, o destino desse anjo, moleque. Daria um livro como história, mas rimando eu fiz um rap. Dramático, violento, cheio de miséria e de tristeza. Sem nada pra comer o que havia sobre a mesa. Merda de rato, marca de lesma e uma vela acesa. Um rádio velho com fome no inverno. Frio virou inferno, queimando o estômago vazio. Quem não viveu essa vida não acredita porque não sentiu. Ninguém dá nada, mas ele, só ele acredita. Que mesmo andando sujo e sem nome, deve manter sua alma limpa. De que adianta nome limpo e uma alma podre? Se quem tem nome nobre não tem pena de menino pobre. Gente snob, ignora quem pede uma ajuda. Não ajuda não, estende a mão, mas com as mãos afundam. Chamam ele de febem, tratam ele como escolha. São palavras que a criança vai levar na memória. Cê ouviu? Tem alguém batendo palmas. Quem sabe seja a chance de limpar sua alma. É um moleque de rua parado em frente a seu portão. Pra viver ele tem alma, coração e um carrinho de papelão. Me diz aonde você mora, filha. Meu anjo sem asas. Sai das ruas, vai pra casa. Eu também fui criança. Um anjo sem nome, sem asas. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim e ainda sou um homem. Sem nome, só alma. Hoje o nasce, cresce e perde as asas. Bom, quando eu tinha cinco anos, eu vi meu irmão catando papelão. Outra podre no fim de feira. A gente comia só fruta, amor. A semana inteira. Arroz, fubá. A gente comia só quando ele pedia nas casas. Com feridas no pé, apanhando de um bêbado qualquer. Você viu, você riu, então é assim que você é. Um alguém que não tem sentimento e nem tem coração. Que se engana com fama, com grande, esquece a razão. Você despreza esse moleque e amanhã ele faz o rap. Como eu fiz, como eu quis, pra tentar ser feliz. Cantei pra não matar, escrevi pra não chorar. Catei papelão pra viver, pedi comida pra não roubar. Essa é a vida de quem vive atrás de um sonho. Não é fácil ser um anjo, crescendo entre demônios. E a maioria é ser humano, cavando a sepultura. Que não tem nada de humano, é desumano, não é mano, é criatura. Tem que ser ligeiro, menino. Mesmo sendo desprezado, mas que não seja um viciado ou um assassino. Você vai vencer esses momentos. Você vai sobreviver e ainda vai dar bom exemplo. No meu tempo já existia, mas as chances eram poucas. De ver um moleque com arma na mão e um baseado na boca. Devendo pras bocas, infelizmente hoje é assim. Crianças maltratadas, vira adolescente tão ruim. Por isso então, esquece não. Tem um anjo em seu portão, batendo palmas. Continua batendo palmas. Vai lá atender, dá uma atenção pra esse moleque. Eu fui a um desse aos nove anos. Hoje em dia a maioria cometa o set. Eu fui criança. Me diz aonde você mora, filha. Me manjo sem asas. Sai das ruas, vai pra casa. Eu também fui criança. Um anjo sem nome, sem asas. Nasci assim, cresci assim. Eu fui assim e ainda sou um homem. Sem nome, só alma. Anjo nasce, cresce e perde as asas. Parei por aqui, só vou resumir que o desprezo não é o caminho. Crianças nascem e perdem as asas. Antes descalço, suspiro e espinhos. E você ignora o moleque de rua te pedindo pão. Então você chora na mão de um pivete que baixa na sua. Te enquadra do nada com o ferro na mão, escute detenção ou vaza. Anjos crescem e perdem as asas. Na revolta, invadem as casas. Naquele mesmo portão onde o dia batia palmas. Se a vida é o karma, talvez um dia ele volte com uma bíblia ou com uma arma. Anjos crescem e perdem as asas. Anjos crescem e perdem as asas. Sai das ruas, vai pra casa. Anjos crescem e perdem as asas. Anjos crescem e perdem as asas. Ainda sou um homem, sem nome, só alma. Tem um anjo em seu portão, batendo palmas. E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa? Um anjo sem asas pedindo algo pra comer. Vem, criança, meu anjo sem asas. Vem, criança, me diz aonde você mora, filho. Vem, anjo sem asas. Sai das ruas, vai pra casa. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim e ainda sou um homem. Sem nome, só alma. Anjo nasce, cresce e perdem as asas. É, a minha infância foi assim. E a infância de muitos hoje em dia também tá na mesma. Crianças na rua, sem educação, sem alimento, sem atenção dos pais dentro de casa. Apoiando, catando papelão. Tentando sobreviver. E quem adota é a própria rua. No crime, no tráfico, nas drogas. Vamos tentar mudar a história aí dos anjos sem asas. Eu também fui um. Então, essa aí foi a expressão ativa asa, anjo sem asas. E aí, arrepiou ou não arrepiou? Se inscreve aí no canal, compartilha com a galera, beleza? Vamos pra próxima aí, que é outra clássica do rap nacional. Aí, no segmento gospel, que é do Alcubo. A música é 1980. Também, em alguns momentos que eu ouvi essa música, provocou um arrepio. Mesmo depois, porque eu fiquei sabendo que a música é a história verídica de um dos integrantes do Alcubo, o Kleber. Que nasceu no dia 9 de abril de 1980. 1980 é a música e, portanto, é a história de vida dele até aquele momento. Curte aí e fala. Arrepia ou não arrepia? A história se iniciou em 1977 Com uma bela moça do Nordeste Abra da Feste Que se apaixonou por um cara de black Que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos Irmãos Jack Passaram dois anos, fizeram planos, concretizaram Distribuíram convite pros manos e se casaram Um ano passou muito rápido, mas que raio Foram atropelados juntos na 23 de maio Três meses internada no hospital São Paulo com dor Que horror, desenganada pelo doutor Fraturas múltiplas por todo seu esqueleto E o doutor dizia que não tinha mais jeito Disse pra mãe daquela moça pra doar as suas roupas Que a probabilidade de vida era bem pouca E a mãe da paciente que tava quase louca Afoita pra que Deus curasse logo a sua moça E como uma louça quebrada Lá estava, recém-casada, desenganada, impossível de ser restaurada No leito sem jeito pra profissionais da medicina Mas o milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar Acreditar É só você crer Desentubada foi, pois começou a respirar Sozinha naquela sala que cheirava muito mal Tava mal, que cheiro mal Mas isso não importava, o cheiro não era nada Em relação ao principal Cirurgias com uma certa emergência Crânio, perna letra, fêmur, bacia, urgência Rasparam sua cabeça e estava quase cega Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia Mas com 20% de melhora, teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara Outra senhora, o doutor arrumou uma cadeira de roda E um par de moleques falou como são pra fazer os exames De semana em semana tinha raiz X E o seu marido que no acidente só quebrou a perna Estava em casa há muito tempo esperando por ela Depois de 3 meses ela voltou ao hospital Dizendo ao médico que estava atrasado Sua regra menstrual Disse também que estava com suspeitas De estar grávida Sátiras, doutor disse só se for mágica Fizeram alguns exames De gravidez E foi comprovado positivo De um mês E o feto que tinha sido feito recente Ajudando a paciente na recuperação do acidente Produzindo hormônios mais rapidamente Sua mente voltou ao normal E o pessoal dizia Entende, tire o feto deficiente Se a criança nascer você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pra ela optar criança ou tratamento Porque eram muito fortes os exames e medicamentos E disse mais Que se a criança nascesse teria problemas mentais, físicos E se não morresse E que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer Mentira, o milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre enfim acontecer Quando você acredita 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 É só você crer Alguns meses depois Ela estava preparada Já na mesa do parto Com muita dor e preocupada Hospital São Paulo 22 anos antes do Penta Dia 9 de abril 1980 Nascia a criança Com saúde forte Estava Ninguém acreditava O médico até chorava Pois ele acompanhou Aquela mulher que teve fé Que bateu o pé E acreditou no Deus do céu Que a honrou E a criança foi crescendo Com o tempo zoeira Até umas horas Deixava as tia Com o cabelo branco pro alto Na escola Umas descia do salto alto Outras nem dava bola Um dos mais inteligentes Da sala de aula Sua infância foi bem vivida Na rua Era da hora Até ver seu pai já ausente Que de casa foi embora Ficou muito rebelde Em meio sua adolescência Começou a usar drogas Por más influências Mas num certo dia Por um sonho Sua vida ia mudar Pois Deus estava Prestes a pôr seu plano Em prática Até que enfim Um dia chegou Estava tudo preparado E no sonho Deus dizia Que estava muito preocupado Pedia pra eu pedir perdão Por todos meus pecados E eu sentia tudo aquilo Como se fosse acordado Fiquei arrepiado Acordei desesperado Encontrei o esperado Me coloquei ajoelhado Aceitei a Jesus Como Senhor E fui tocado Pelo Espírito Santo Que por teu sonho enviado A partir daquele dia Tenho andado com o Cristo Pois reconheço Que minha vida É um milagre Desde o início É só você crer Você crer Você crer Onde o milagre Enfim Aconteceu Quando você Acreditar Acreditar É só Você crer Você crer Você crer Você crer Você crer Você crer Pode milagre Enfim Enfim Acontecer 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 Você crer Você crer Você crer Você crer Você Então foi aí o Ocubo 1980 E Deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, se inscreve, curte, compartilha E tamo junto Até o próximo rolezinho Semana que vem Vocês perceberam aí pelas imagens Aí que a galera tá meio na confiança, né? Vou movimentar, dá carro pra caramba Cuidado, hein? Cuidado porque pode dar ruim, hein? Tá? Usa máscara A minha tá aqui do lado É, álcool gel Se puder não sai de casa Porque É Estão relaxando demais, eu acho Valeu? Abraço, tamo junto